E avança a agenda conjunta por uma soja de carbono neutro no país. O objetivo é garantir a escala de produção e redução de desmatamento. Um projeto piloto que demonstra aí um caminho para criar e também implementar um instrumento de crédito e pagamento por serviços ambientais, o PSA. Nós vamos falar sobre isso agora com o coordenador no Brasil da Tropical Forest Alliance, o Eduardo Caldas, que já está aqui com a gente. Eduardo, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui ao Agro Mais. Um bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Uma satisfação estar com os amigos, mais uma vez, do Agro Mais, telespectadores. Explica para a gente, Eduardo, o que é uma soja carbono neutro? De que maneira que isso pode melhorar cada vez mais o nosso meio ambiente? De que maneira os produtores também podem contribuir? Bom, Marcelo, esse conceito de soja carbono neutro é um conceito perseguido por várias instituições, várias instituições privadas, governos, exatamente para que se remunerem melhor os produtores rurais por uma prática, por práticas, às vezes, que eles já estão acostumados, enfim. E isso ocasiona também uma redução do desmatamento. Então, esse conceito é basicamente, talvez, um pagamento que deve ser feito, um pagamento para os serviços ambientais. Um dos serviços que a gente considera é o do carbono, também, nesse nosso projeto, que estamos implementando os conceitos de água e de biodiversidade também. Bom, já foram apresentados resultados preliminares do projeto piloto da PSE Soja Brasil, que demonstram que há um caminho para criar e também implementar o instrumento econômico do crédito e pagamento para os serviços ambientais. De que maneira os produtores receberam essa informação e como que eles vão conseguir contribuir para isso? De que maneira a cadeia, como um todo, vai estar interligada a esse processo? Perfeito, Marcelo. Bom, nós temos esse projeto piloto, que é, na verdade, uma prova de conceito que está sendo feita no estado do Maranhão, na região de Balsas, com aproximadamente 50 produtores. Então, foram feitas análises extensivas, principalmente do carbono, em janeiro desse ano. Também está sendo implementada uma plataforma online para que cada produtor perceba melhor como é o comportamento da sua propriedade, especificamente. E depois ele possa, acompanhando o crescimento desse carbono e das boas práticas, e principalmente focado no aumento de produtividade, ele possa receber uma remuneração por isso. Obviamente, é uma remuneração bastante baixa nesse momento, porque é uma prova de conceito. Nós estamos ainda analisando, por exemplo, os custos operacionais de se fazer, por exemplo, as medições de carbono, de água, mas contamos muito com a colaboração desses produtores que são desbravadores, são grandes aliados nossos, junto com a Sumitomo Chemical, a Santos Lab e o governo da Alemanha, a Tec Social, juntamente com a FAP100 lá no Maranhão também, que tem sido uma grande parceira nesse conjunto de esforços. Eduardo, de que maneira é feito esse cálculo de emissão do carbono para que seja feito o trabalho por parte do produtor rural e também dessa questão de diminuir o desmatamento, que é o grande mote do momento. A gente sabe que o produtor já tem dado bons exemplos, a gente tem mostrado aqui vários deles, mas como é que é feito esse cálculo? De que maneira a gente consegue estabelecer essa situação? Perfeito. Bom, o cálculo é feito exatamente através de análises. O nosso projeto é muito curto, nós precisávamos, por exemplo, de ter mais safras para averiguarmos melhor a quantidade de carbono acumulado, enfim. Mas, como eu falei, é uma prova de conceito. Então, a princípio, nós temos aí uma primeira medição, foram três semanas de medições, foram 670 medições que foram feitas nessas propriedades lá no Maranhão. E, a partir disso, nós estamos nessa fase final, exatamente tabulando, através de modelos econométricos, quais foram os ganhos, quais seriam os ganhos esperados, quais seriam também, qual seria também a quantidade de hectares esperados que não seriam desmatados por conta dessas novas indicações e o posterior pagamento. Então, nós estamos aí, talvez em junho, nós tenhamos aí realmente a finalização e o pagamento efetivo dos proprietários. Então, basicamente é isso, medição em campo e utilização de modelos econométricos com metodologias já de medição de carbono consagradas internacionalmente. A partir do momento que já foi divulgado esse projeto aí, que, aliás, é muito interessante, o que vocês têm observado por parte de conscientização dos produtores? O que eles têm contribuído até esse momento, inclusive para incrementar mais esse projeto que vocês estão divulgando? Isso é um ótimo ponto. Nós temos aprendido muito, inclusive nas boas práticas, por exemplo, práticas de alternância de lavouras, por exemplo, utilização de braquiária como um indicador, que são os primeiros indícios que nós estamos tendo, como acumulador ou potencializador desse aumento da quantidade de carbono no solo. E isso vai fazer com que esse grupo de produtores possa também trocar informações e um ajudar o outro também. Há um engajamento muito interessante, porque é sempre uma ação de ganha-ganha, não é? Todos estão participando desse projeto, que não é meramente o pagamento em si, mas sim a implementação das boas práticas e a verificação de quanto pode ser deixado de desmatar, vamos dizer assim, por conta dessas indicações, não é? Eduardo, a gente sabe que pelo mundo existem mais de 300 sistemas de PSA inventariados, mas nenhum mecanismo único foi adequado ainda para o setor de soja brasileiro. O que está faltando para a gente adequar aqui a nossa realidade? Bom, essa é a nossa procura. Nós estamos, como eu falei, nós estamos utilizando as formas mais tradicionais de medição de carbono. Nós também estamos fazendo com que essa iniciativa seja vista atraindo outros parceiros, como empresas privadas e o setor financeiro. Nós queremos que esse projeto seja uma vitrine. E também, evidentemente, nós precisamos que haja um engajamento tanto dos governos federais e estaduais, no nosso caso, para que também nos acompanhem nesse esforço conjunto. Enfim, a metodologia tem sido desenvolvida. Nós precisamos ainda reduzir um pouco os custos da operação, porque, por exemplo, fazer as medições de campo custa caro, mas é para isso que nós estamos aqui. Então, nós pensamos em expandir isso daí e talvez utilizar, brevemente, novas formas de medição de carbono, de biodiversidade de água, para que o sistema se torne mais barato e possa ainda mais remunerar melhor os produtores. Em grande escala, isso daí é viável? A gente consegue fazer uma implementação mais geral de todo esse processo? Claro, nós pensamos exatamente isso. Nós não podemos ficar simplesmente num modelo piloto. A nossa intenção é atrair vários parceiros, exatamente, todas as empresas privadas ligadas ao agronegócio, as telhas, os financiadores, as empresas de insumo, enfim, os governos, que aí, sim, nós podemos chegar. Dica-se de passagem que, sem o esforço das empresas privadas, nós não teríamos um acesso tão bom, tão razoável aos agricultores para que eles pudessem entender a nossa proposta. Então, é preciso, sim, que seja feito um conjunto de esforços e, claro, nós pensamos na expansão e escalonamento desse processo todo. Certo, Eduardo Caldas, coordenador Brasil TFA, muito obrigado aqui pela sua presença neste sábado. Obrigado por nos trazer boas informações e a gente espera contar com você mais uma vez aqui conosco numa próxima oportunidade, viu? Bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Sempre uma satisfação. Ficamos à disposição no TFA. Obrigado. Obrigado. Obrigado.